Virei meu barco, meu barco virou Fiquei sem barco, meu barco afundou Virei meu barco, meu barco virou Fiquei sem barco, meu barco afundou Tenho pena do meu barco, tudo agora se acabou Eu vou ter tanta saudade do meu bem que me beijou Virei meu barco, meu barco virou Fiquei sem barco, meu barco afundou Virei meu barco, meu barco virou Fiquei sem barco, meu barco afundou Quanta coisa acontece se a gente perceber Todo mundo em pé se esquece do que pode acontecer Virei meu papo, meu papo virou Fiquei sem papo, meu papo afundou Virei meu papo, meu papo virou Fiquei sem papo, meu papo afundou Vem andaram me dizendo que o meu papo era furado Mas eu tinha meu amor que andava do meu lado Virei meu papo, meu papo virou Fiquei sem papo, meu papo afundou Virei meu barco, meu barco virou Fiquei sem barco, meu barco afundou Meu barquinho era pequeno Era o meu sonho de amor Mas um dia foi profundo Meu segredo carregou Virei meu barco, meu barco afundou